O moleque é bem Sotaque no morro, nasfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Segura o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta Furo sangue azul de rei, na favela eu me formei Mas eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa sem, se é povo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, nasfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Segura o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta, preta E aí, tcherebe? E aí, eu ouvi Cacatioru, cacatioru, coloque E manda aqui na boca Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano, eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa sem, se é povo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, nasfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Segura o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano, eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa sem, se é povo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, nasfalto Traqueou, chavaio, sou problemático Segura o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O toqueiro fantasma te assusta, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assusta, caminhota preta, preta E aí, Tijeneri E aí, Tijeneri E aí, Tij chari E aí, Tijeroní E aí, Luiz de Funk insano Tá lançando só as pura muma, hein, cão